Salve, rapaziada! E hoje no sábado na Brasa nós vamos dar uma dica de como que a gente prepara uma bisteca. Vem comigo! Bom, e pra falar desse preparo eu vou chamar o nosso assador de na Brasa Equipamento, Zezé. E aí, Jadá, tamo junto? Tamo junto. Fala, galera, beleza? Beleza? Zezé, dá uma dica aí de como que a gente pode preparar essa bisteca aí. Show de bola! Então hoje eu vou trabalhar com a bisteca. Conhecido aqui com o nosso, mais gaúcho ou filé. Então eu pedi pra açougueira cortar aí filetinhos. Ou chuleta, achando chuleta isso aí também? Chuleta, bisteca. Regionalmente aqui nós só de pedir chuleta, eu acho que consegue esse corte, né? Aí, vamos salgar ela. Então, vamos usar um óleo pra melhorar a aderência do sal. Eu vou fazer uma demonstração aqui pra vocês verem. Porque assim que eu jogo o sal sem óleo, eu tenho uma perca muito grande de sal. E assim que eu jogar um óleo, vou fazer uma demonstração nessa aqui. Tá acabando o óleo. Assim que eu boto um óleo nessa e jogo. Hoje eu vou usar, então, sal grosso com ervas finas, logoaco. Vocês podem ver que a minha perca de sal é muito pequena. E a gente poderia estar usando aqui o sal de parrídia, né? A gente já postou esse vídeo aí das diferenças dos tipos de sal. Aí tem que cuidar um pouquinho mais, né? Na dosagem do sal. E também poderia estar usando a flor de sal. Mas daí pra salgar depois. Isso. Usar a flor de sal. Pra passar ela sem sal nenhum. Mas isso é de acordo com o gosto, né? A gente tá usando o sal grosso. Vamos dizer, a gente temperou, né? E agora ela tá aqui. Sei lá, a gente temperou uns 5, 10 minutos já a carne. Ela tá aqui com o sal grosso e vamos deixar aqui? Ó. Dá pra deixar aqui descansando mais um pouquinho? Dá. Porém, acho que é melhor vamos botar aqui pra dar uma defumadinha. Eu vou puxar o braseiro agora. É importante utilizar uma luva de alta temperatura. Vou puxar essa lenha que tá pegando fogo agora. E catar o braseiro que tá aqui embaixo. Como puxamos o braseiro aqui, enquanto ele dá uma esquentadinha na grelha aqui, nós vamos fazer um negócio diferente. Vamos usar essa grelha então, em cima do Firebox. E vamos fazer uma assada diferente aqui, utilizando... Como é que é uma chapa? Não é só. Chapa devidamente já aquecida. Eu vou dar uma assentada aqui. Manteiga. Veja como... Como tá a situação, cara. Vai ficar muito bom assim, cara. Vou puxar uma para aqui. Deixa fritando aqui. Nosso braseiro tá quente? Tá. Show de bola. Tá no ponto. Bora baixar mais umas duas aqui. E eu volto assim que estiver pronto. Dá uma viradinha. Vou tirar esse aqui então. Tá pronto. Essa carne já está pronta. Bora provar? Sensacional, bicho. Sensacional. Tamo junto. Ficou fantástico. Tanto assado na grelha, quanto na chapa, em cima da Firebox. Essa foi mais uma dica de Sábado na Brasa. Tamo junto. Semana que vem. No Sábado na Brasa. Tanto assado 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 na Brasa. Obrigado.